Muito se ouve falar que água quente não faz bem para a pele e nem mesmo para os cabelos. Dizem por aí que a água fria deixa os fios mais brilhantes. Na dúvida, há quem passe frio na hora do banho. Fica mais brilhoso, dá mais vida no cabelo. Eu acho que a água fria contribui para ter um cabelo bacana. No caso, a água quente, ela descama o cabelo, né? Ele fica mais embaçado, acho que desenvolve mais gordura. Eu prefiro o meu, lavar o meu cabelo com água morna, mas com frio. Eu não sei se deixa, mas eu prefiro lavar o meu cabelo com água fria. Eu acho que a água quente, ela resseca muito o cabelo. A água quente dilata o cabelo. Como no calor, a pele também sofre uma dilatação e perde água. Então, se no calor nós dilatamos os poros e perdemos água, a água quente faz com que o cabelo também fique mais dilatado e, por consequência, perca a hidratação. A água fria, não. Ela faz com que o cabelo esteja mais no seu estado normal, então ele não perde nem água, nem nutrientes nenhum. Dessa maneira, fica muito melhor. Então, verdadeiramente, a água fria faz melhor para o cabelo do que a água quente. E se tiver inverno? No inverno, o que a gente faz? Que a pessoa lave com água morna, mas antes de último enxágue, faça com água um pouco mais fria, que com certeza melhora. As pessoas com mais idade sempre procuram tomar um banho mais frio, porque verdadeiramente faz melhor para a pele, para o corpo, para a saúde, inclusive para a saúde do cabelo. Música 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 Tchau.